Vou além da minha religiosidade, vou além dos meus anos de cristianismo. Eu preciso alcançar voos mais altos, eu preciso sair do estágio que eu estou e ir além. Deus tem coisas muito maiores para realizar na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos sair do casulo, nós precisamos sair da mediocridade e alcançar os lugares altos que o Senhor já preparou para nós. Eu vou além. Me mostrar Tua beleza, quero ver Tua face. Me mostrar Tua beleza, quero ver Tua beleza, quero ver Tua beleza. Se a exigência fosse só uma voz profética, seria tão mais aliviante. Mas Deus está dizendo, eu não só quero uma voz profética, eu quero um estilo de vida profética. Não quero uma vida que condiz com aquilo que fala, que condiz com aquilo que prega. a gente vai te dar esse nome de acortada pelo tornozelo, porque o Senhor te rei. Livre! Livre! Livre, Aça! Livre! 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 Virou a sua glória Mas glória dee ver Não é que você não vai falar Vai chegar a hora de ser Quando você precisar abrir sua boca O que você tiver que falar Vai resultar Em salvação Em livramento Quando você precisar abrir sua boca Deus vai rever descendências Aleluia Eu não posso sozinha Mas se o Senhor me ajudar eu posso Cadeias estão se quebrando dentro da tua casa Eu vim aqui como mulher de Deus E eu vou aproveitar os meus minutos Para preparar contigo Cadeias que está te perdendo Do jeito que eu sou livre Porque João 8, 36 ele diz assim E se o filho te libertar Verdadeiramente tu é livre Não darei meu louvor A ninguém mais Não darei meu louvor Mesma coisa A ninguém mais Não darei meu louvor A ninguém mais Só ele A ninguém mais Aללita